Olá, amores! Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. Que saudade que a Pró estava sentindo. E aí, meu terceiro ano, como é que vocês estão? Gostaram do visu novo da Pró? Hoje resolveu prender o cabelo, ficar um pouco diferente aqui para vocês. E aí, como é que vocês estão? Então, já foram lá no canal da Seduc? Já curtiram, comentaram, compartilharam os nossos vídeos? Ai, gente, não deixa de fazer isso, não. E para quem está nos assistindo aqui agora na TV, canal 10.2, chama todo mundo aí, chama quem está em casa para assistir a nossa aula, que hoje é show de conhecimento. Afinal de contas, todos os dias por aqui é sempre o quê? Show de conhecimento para vocês, não é isso? Vamos lá, então. Alguém aí sabe qual é a aula de hoje? Sabe em que número nós estamos? Pois é, nossa aula de número 49. Olha o nosso spoiler aí. Contos maravilhosos e sinais de pontuação. Então, já sabemos aí que o nosso tema de hoje é o quê? Os contos maravilhosos. O que é um conto maravilhoso? Você sabe? O que é uma coisa maravilhosa? Será que é apenas uma coisa boa ou tem algo aí por detrás? Bom, olha só para essa imagem que tem aí, né? Aquele velho spoiler da Pró Maria para vocês. Bom, mas tem um livro aí, não é isso? Um livro de histórias. E o que é que tem aí? Um castelo, temos florestas, não é isso? Bom, e o que será um conto maravilhoso? Vamos aprender aqui hoje, na nossa aula de número 49. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nos meus cachinhos. Aula de número 49, nossa área de conhecimento interdisciplinar. linguagens. Pró Maria, né? Mais uma vez aqui com vocês. Já se organizaram, está tudo aí no lugar certinho. Aquela postura, ó, todo mundo certo? De postura, ó, botaram a postura? A água pertinho aí de vocês. Todo o material, porque agora, gente, vai ser, ó, um conhecimento maravilhoso que a Pró vai trazer aqui para vocês, certo? Então, vamos começar, ó, até a setinha. Hoje está bonitinha. Pró Maria. Lá vem história. Pró Maria, né? Vocês já sabem que quando aparece esse lá vem história, porque tem uma história que a Pró Maria vai contar para vocês. E, obviamente, né, a Pró vai tirar aqui momentaneamente o slide de vocês. Então, obviamente que se a Pró vai contar alguma historinha, a historinha vai ser o quê? Um conto maravilhoso. Então, a Pró quer que todo mundo fique, ó, com os ouvidos bem... Até o brinco, a Pró muda hoje, gente. Ó a piscicatosa. Está vendo? Mudei até meu brinco hoje para vocês. A próxima coisa que eu vou fazer é pintar minhas unhas. Você vai ficar bem gata. Então, vamos lá. A Pró vai contar uma historinha aqui, que é que todo mundo fique bem atento e preste atenção no seguinte. Olha, então é isso que é um conto maravilhoso? Vamos lá, então. A Pró vai compartilhar a historinha aqui para vocês, né? Tecnologia é uma coisa fantástica. Aqui. Prontinho, coloquei aqui para vocês. Deixa só aparecer aqui agora. Vai aparecer. Daqui a pouco aparece. A mágica vai acontecer. Cadê? Vocês me lembram, minha filha? Ajuda para a Maria. Cadê essa história, danada? Aê! Vamos lá. Essa aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar ela em modo de apresentação. Apresentação. Prontinho. Ops. Aqui. Pronto. A história que a Pró vai contar para vocês é a historinha do Gato de Botas, né? É uma coleção aí do Conta para mim, né? Que vem aí, né? Do Ministério da Educação. Então, a Pró vai contar essa historinha para vocês. Estão todos aí, né? De ouvidos bem atentos. Vamos lá. Era uma vez um velho moleiro que tinha três filhos. Ao morrer, deixou como herança um moinho para o primogênito, um burrinho para o filho do meio e um gato para o caçula que pôs-se a chorar. O que será de mim? Por que papai me deixou assim, tão desamparado? Vou morrer de fome. O felino, que ouvia tudo em silêncio, resolveu falar. Não se preocupe. Peço apenas que compre para mim um par de botas e uma bolsa de couro. Então, provarei que sou mais útil que o moinho e mais útil que o burro. Então, surpreso com a firmeza dessas palavras, o caçula contou as últimas moedas e saiu para adquirir as encomendas. Logo que recebeu seus presentes, o gato dirigiu-se ao bosque, onde capturou duas codornas. Em seguida, entregou-as ao rei e disse que foram mimos do marquês de Carabás. Na verdade, um título inventado para aproximar o rapaz do soberano. A estratégia continuou durante meses, deixando sua majestade cada dia mais curioso para conhecer esse tal nobre. Em uma bela tarde, sabendo que o monarca e a princesa sairiam para passear, o gato convidou o jovem para descansar em a margem do rio. Tiravam uma soneca. Quando a carruagem real se aproximou, sem pestanejar, o felino despertou seu proprietário e disse Se hoje você me escutar, traçará o seu destino. Não se esqueça de que agora é o marquês de Carabás. Retire suas roupas e entre logo no rio. O resto, deixa comigo porque eu resolvo e faço. Enquanto o dono obedecia, o gato correu em direção à carruagem, gritando Socorro! Socorro! Roubaram as roupas do meu senhor, o marquês de Carabás. Ao ouvir aquele nome, o rei ordenou que parassem. Interou-se do acontecimento, determinou que providenciassem trajes para o rei e convidou-o para entrar na carruagem. O gato sorrateiramente perguntou Vossa majestade nos daria a honra de visitar o palácio do marquês de Carabás? O rei aceitou o convite e o gato foi na frente, pois anunciaria a chegada da família real. Na verdade, o felino saiu em direção às terras de um rico e misterioso ogro. Quando alcançou as propriedades do monstrengo, o astuto comunicou aos componeses que a lei trabalha. O rei está chegando. Se não disserem que toda essa paisagem pertence ao marquês de Carabás, serão sentenciados à morte. Assim, quando o monarca perguntou de quem eram aqueles campos verdinhos, lindos e maravilhosos, os lavradores proferiram do nobre marquês de Carabás. Mais adiante, o gato encontrou agricultores a colocar trigo em uma carroça e os advertiu. O rei está a chegar. Se não disserem que todo esse trigo pertence ao marquês de Carabás, serão condenados ao calabouço. Desse modo, quando o rei perguntou de quem eram aqueles grãos, responderam, do marquês de Carabás. Assim, o gato continuou a correr até alcançar o castelo do terrível ogro, que ao vê-lo indagou, Quem é você? O que desejo em meus domínios? Sou o gato de botas. Seu modesto servo, ouvi dizer que o senhor possui poderes mágicos, mas não acreditei, pois só creio naquilo que vejo. Será que conseguiria me transformar em um leão? Imediatamente, ouvi a metamorfose, e o bichano emendou. Nossa, mas eu duvido que você consiga virar um ratinho. Cheio de orgulho, o ogro se converteu em um roedor. Sem perder tempo, o leão o comeu e, em seguida, voltou à forma natural. Naquele momento, o rei chegara às portas do palácio. Impressionado com a riqueza, com a modéstia do jovem, ofereceu a mão da princesa em casamento. O marquês de Carabás aceitou e foi muito feliz ao lado da esposa e do seu fiel escudeiro. E aí, o que vocês acharam da história? Será que foi mais interessante ter esse gatinho aí do que o burro, do que o moinho? Bom, gatos falam? E aí, ogro? Bom, Shrek, será que é ele? E aí, conseguiram perceber aí o que seria um conto maravilhoso ou ainda não conseguiram descobrir? Descobriram ou não descobriram? A prova é retomar aqui para o slide e a gente vai conversar aqui sobre essa história e sobre o que seria um conto maravilhoso. Bom, os contos maravilhosos costumam ser iniciados pela expressão era uma vez, que indica que o tempo em que o fato ou narrado ocorreu num tempo impreciso e indeterminado. Então, quando eu digo, olha, era uma vez, olha, era uma vez. Eu não sei se esse era uma vez, foi há 10 anos, há 100, 500 anos atrás. Eu não tenho um tempo determinado. Não é isso? Eu sei que já aconteceu, que está onde? No passado. Mas eu não sei exatamente se esse passado faz pouco tempo ou se ele faz muito tempo. Eis aí o questionamento da própria vocês. Bom, são narrativas. Vocês sabem o que é uma narrativa. Perceberam que as nossas aulas, sim, fazem referência a uma coisa que já aconteceram? Pois é. São narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso. E que elemento maravilhoso é esse? Em sua composição, ou seja, algo mágico ou sobrenatural. Então, o que acontece nessas narrativas? Acontece o quê? Uma coisa maravilhosa, fantástica, sobrenatural. E o que foi que aconteceu de mágico, de sobrenatural na história que a Pró acabou de contar para vocês? O gatinho, ele o quê? Ele falava e aconteceram outras coisas. Que outras coisas foram essas? Estavam prestando atenção? Pois é, agora é a hora de me responderem aí, tá? Então, vamos lá. A gente já sabe de duas coisas que tem aí nesse conto maravilhoso. Não existem explicações para as intervenções sobrenaturais que ocorrem na narrativa. Tanto personagens quanto narradores e mesmo leitor não se impressionam com o que ocorre. Tipo, o gato fala, gente. E aí? O gatinho estava lá falando. O que você faz? Porque se o meu cachorro, ele começa a falar, eu vou correr a léguas. Provanha, chiquetosa, porque até o cachorro de Provanha é chique. O de Pró-Suzana também. Se um daqueles cães fala, eu acredito que Provanha vai correr. Não vai não, Provanha? Pois é, Pró-Suzana que tem gato em casa. Daqui a pouco ela dá até um gato de bota, se a gente não sabe. Pois é, se algum animal lá em casa falar, meu Deus do céu, saiu correndo. Então, olha só. E ele começa a agir naturalmente. O gato fala, mas está tudo bem. Entenderam? Os fatos que acontecem nos contos podem ser vividos por pessoas. Animais e, às vezes, até por objetos. Quem sabe? Quem já ouviu a história lá, né? Da Bela e a Fera. Pois é. A Fera, naquela história da Bela e a Fera, os objetos, eles falam. E não é só nessa história, não. Pois é. Quem vive os fatos de uma história, a gente já sabe que chama-se quem? Personagem. A gente já ouviu falar aqui sobre o narrador, não é isso? O narrador-personagem, que é aquele narrador que participa da história. E o narrador-observador, que é aquele que está apontando a história o quê? Porque a gente está observando, vindo de longe. Vamos seguindo. As personagens classificam-se de acordo com o papel que desempenham aí na história. Então, eles vão se classificar aí de acordo com o papel. A que desempenha o papel principal vai se chamar protagonista. Então, lá na história do gato de botas, quem é o protagonista? É a princesa, o rei, o ogro, o gato ou o rapaz que lhe protege? Quem é o protagonista? Quem é o personagem principal? E desse desenho animado aí que você gosta tanto? Quem é o personagem principal? Lá em Naruto, quem é o personagem principal? Quem é o protagonista? E quem assiste On Piece? Quem é o protagonista? E aí? Nas tartarugas ninja, quem é o protagonista? E para quem assiste lá, o Homem-Aranca, inclusive, vai sair um novo aí. Quem é o protagonista? Então, não esqueçam, o protagonista é o personagem o quê? Principal. Nos contos maravilhosos, o protagonista costuma ser um herói ou uma heroína. Quem assistiu aí, que saiu também, está na Netflix, He-Man, tem a She-Ra. Isso que é quem é a heroína, a pessoa que luta, ela trava grandes batalhas. Então, ela é quem é a heroína. Pois é. A personagem que se opõe ao protagonista, ou seja, que é contra ao protagonista, seja porque sua ação atrapalha do protagonista, seja porque suas características são opostas às dele, é chamada de antagonista, que é quem essa personagem é o vilão, é a pessoa má da história. Então, se a gente pensar lá em Shrek, quem é o antagonista? Quem é esse vilão na história? Lá no Homem-Aranha que a Pró citou, quem é o vilão? O antagonista, né? Todo mundo sabe o que é o vilão. Pois é. Nos contos maravilhosos, esse vilão, ele é chamado de antagonista. Não só nos contos maravilhosos, mas em várias histórias, esse vilão, ele é o antagonista. Por que esse nome, Pró? Olha, temos o protagonista, que é o dono da cena inteira, e o antagonista, que é a pessoa que é contra o protagonista. Anti, ó. Antagonista, né? Que é contra. Vamos lá. No texto narrativo, há também personagens secundários. São aqueles que têm uma participação menor ou menos frequente na história. Então, a Pró inclusive trouxe a imagem desse ser que ela gosta tanto, que é o Shrek, né? E a gente sabe que na animação, o Shrek, ele é o personagem principal. Mas a gente tem o quê? Personagens secundários, que é o burro, o gato de botas, que nessa história do Shrek, ele é um personagem secundário. E aí tem o biscoito, tem o pinóculo. São vários seres mágicos que são o quê? Personagens secundários. Porque a gente sabe que o protagonista é quem? Shrek, fofíssimo. Os contos maravilhosos costumam apresentar no seu início uma situação de tranquilidade. Então, quem lembra aí das historinhas, né? Tem aquela situação de tranquilidade que é quebrada por uma perda e ou falta dela. Então, está todo mundo lá no paz e amor, tudo muito tranquilo, tudo muito perfeito. Quando, de repente, acontece alguma coisa aí, bum, tudo simplesmente muda. Pois é, e a partir dessa perda, né, que o resto da história vai se desenrolando. É isso. Então, o Shrek está lá vivendo como um ogro, tomando seu banho de lama, tudo tranquilo. Quando, de repente, acontece alguma coisa que tira aí a sua tranquilidade. Bom, as características mais marcantes dos contos maravilhosos são acontecerem no mundo da fantasia. Em A Pró-Truça-Fé, a história de João e o pé de feijão. Então, imagine só, né? Ah, sim, nosso pé de feijão. Ele está lindo, a Pró, olha todos os dias. Molha. Coloca ele no sol um pouquinho para ele tomar um pouquinho de luz. Na aula de ciência, a Pró vai trazer aqui o pézinho de feijão para vocês visualizarem como eles estão. Pois é. São coisas marcantes, na verdade, mas que acontecem aonde? No mundo da fantasia. O pé de feijão, ele pode crescer tanto que eu consiga subir como se fosse um cajueiro ou uma árvore, um pé de amêndoa, coisa do tipo? Não. Então, é o quê? O mundo da fantasia. Bom, e aí tem apresentar personagens e fatos mágicos. E, geralmente, tem um final feliz. Bom, e aí esse final feliz vai desenrolar, vai ter várias coisas aqui que vão acontecer para que esse final feliz aconteça. Eu amo o final feliz, porque, assim, ansiosa, querendo saber o que de fato vai acontecer no final feliz. quem vai ficar com quem, se o vilão vai ser derrotado. Bom, seguindo, os contos maravilhosos, eles apresentam um herói, ou uma heroína, ou os dois, e um vilão ou uma vilã, ou as duas coisas, não é isso? Então, a gente já sabe aqui, inclusive tem a historinha aqui da Chapeuzinho. Então, na Chapeuzinho, a gente sabe que é quem, ó, o personagem principal, ó, quem são os personagens principais. E quem é o vilão nessa história é esse rapazinho aqui, ó, que tenta convencer a Chapeuzinho para depois voltar e comê-la. Lobo mal. Os personagens, eles são descritos, né, no seu aspecto físico, altura, cor de cabelo, pele, olhos, beleza. Mostram também o seu modo de ser, isto é, como são psicologicamente, olha onde dentro da sua cabecinha. São medrosos? São corajosos? São espertos? Mal. Bravo. Violento. Bom. Caridoso. Companheiro. Amigo. bondoso, paciente, prudente. Então, olha, no decorrer da história, vai se traçando as características, né, dessas pessoas. Tanto características físicas, que é o que a gente visualiza, como características, o quê, ó, do psicológico, que são coisas que a gente guarda onde? Dentro do nosso coração. São coisas que a gente faz. Se eu sou um companheiro, se eu sou um amigo, se eu sou paciente, se eu sou esperto, se eu sou medroso. Então, tudo isso vai estar onde? Dentro da nossa história. Bom, situações comuns, né, presentes nos contos. Quando a pró fala de situação comum, não quer dizer que vai acontecer em todos os contos, mas é comum que aconteça. Bom, primeiro, o herói, ele se distancia do lar. Acontece lá em João e Maria, quando as crianças, elas saem de casa. Lá em Shrek também, ele sai, não sai do lar? Qual? Na maioria das histórias, o herói, ele se distancia do lar. O herói adentra o bosque ou a floresta. É uma característica. Pode acontecer ou não. Acontece lá em João e Maria, acontece com o Chapeuzinho. O herói cai numa armadilha. Pois é, o herói cai numa armadilha. Chapeuzinho cai em uma armadilha? Ela cai? E João e Maria caem em uma armadilha? E João e o Pé de Feijão? O gato de botas caiu em uma armadilha? Bom, a luta entre herói e vilão. Existe uma luta aí entre o herói e o vilão. O herói vence, não é isso? O herói vence aí o vilão. O herói é vencido pelo vilão. Pois é, o herói, ele pode ser vencido pelo vilão, mas a história acaba continuando aí. Chega lá no final, o herói, ele ganha a armadilha. O herói volta para casa e o herói se casa. Ou, no caso, a heroína. Pode ser uma princesa, o que for. São características de situações comuns. Não quer dizer que toda a história vão ter aí esses pontos, tá, gente? Bom, é comum haver personagens como reis, rainhas, princesas, bruxas, gigantes, príncipes, meninas, animais e objetos falantes. Lugares como bosque, montanha, uma montanha encantada e reinos desconhecidos e distantes. Assim como objetos e poções mágicas. Então, tudo isso aí é muito comum. A bruxa que aparece lá em João e Maria, o bosque que é encantada, os reinos, os feitiços que as princesas acabam meio que caindo aí. Quem conta a história, a gente já sabe que é chamado de narrador. Inclusive, a gente já falou aqui que existe o quê? Dois tipos de narradores. Que os narradores, eles podem ser personagens e observadores, não é isso? Personagens, se ele tiver dentro da história e observador, se ele tiver só, tipo, a sua vizinha que fica na gretinha das unelas, assim só, tomando passe da vida ali, é? Pois é, esse é o narrador observador. É o que está só contando o alfafó, contando a história ali, passando adiante. Bom, o narrador, ele costuma citar as falas de personagens, reproduzindo fielmente o diálogo entre elas. Isso torna o texto mais dinâmico, porque, ó, eu já sei, hum, aqui é uma fala. Inclusive, quando a Prota lendo alguma história para vocês, ela, ó, quando ela sabe que é a fala de um personagem, às vezes ela imita ou tenta imitar, não sou muito boa nisso, não. A fala de um personagem, não é isso? Então, existe alguns sinaizinhos de pontuação aí que ajudam a gente a saber que aquilo ali é a fala de um personagem. E isso aí torna o texto muito mais dinâmico, muito mais interessante e faz uma melhor interação com o leitor. Quem é o leitor? A pessoa está lendo uma história que passa a interagir mais com os fatos e personagens. Pois é, lembra que a pessoa acabou de falar aqui agora sobre a importância desses sinais de pontuação aí dentro dessas historinhas? Pô, eu estou lendo uma história, estou lendo, estou lendo. Onde é que eu sei que é uma pergunta? Como é que eu sei que é uma pergunta? Como é que eu sei, quando eu estou contando uma história para vocês, que eu tenho que ficar surpresa aí com determinada coisa? Fácil, muito fácil. Fácil, extremamente fácil. Canto demais. Pois é. São os sinais de pontuação que vão me dizer aonde eu devo parar, onde é uma pergunta, onde é uma surpresa, onde é uma fala de um personagem, onde eu devo dar aquela pausa, onde eu tenho que fazer aquele suspiro de suspense. Então, tudo isso aí, quem me diz são os sinais de pontuação. Você conhece os sinais de pontuação? Conhece? Bom, se você não conhece, não tem problema. Pois é, eu estou igual um programa da Globo que tinha antigamente. Seus problemas acabaram, porque a prova é explicar os sinais de pontuação aqui para vocês. Pois é. Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos à escrita. Tente suas muitas sinalidades está de reproduzir pausas e entonações na fala. Então, se eu digo, tem café? É o que? Uma pergunta, não é isso? Se eu chego para a Provânia e digo, tem café, Provânia? Aí, olha só, eu perguntei. Olha a entonação, porque ela sabe que é uma pergunta. Provânia disse, tem café. Desanimada, não foi a gente que Provânia falou? Tristeza. Mas se Provânia gosta muito de café, tem mesa e vai tomar café hoje, ela está muito feliz, ela vai tomar café, ela vai gritar. Tem café! Então, eu teria usado a interrogação, Provânia, quando ela me responde, ela usaria um ponto, um ponto final, só para dizer, tem café. E, depois, quando ela diz, olha, que ela está animada e com surpresa, ela usaria uma exclamação para indicar surpresa. Bom, os sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm aí como objetivo dar coesão e coerência, ou seja, fazer com que você entenda o que está escrito, dar coesão e coerência ao texto, dar um entendimento ao texto. Estabelecer sentido ao que está sendo escrito. Então, na fala, eu não posso, não preciso dizer, tem café? Café, interrogação. Provânia não vai dizer, tem café, ponto final, ou tem café, exclamação. A gente não fala assim, né? A gente entende o que é, o sinal que está sendo utilizado ali pela nossa entonação na fala. Só que, quando eu vou escrever tudo isso aí, obviamente, eu preciso colocar lá, se é uma pergunta, eu vou colocar uma interrogação, se é uma surpresa, eu vou colocar uma exclamação e assim sucessivamente. Vamos falar de cada um desses bebês lindos e maravilhosos. A prova é começar falando com vocês sobre o ponto final. Olha o nome, ponto final. É um pontinho que fica onde? No final da frase. Colocamos, né, esse ponto final ao final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e negativas. Bruna gosta de comer verduras. Pronto. Acabou. Sem surpresas, sem perguntas. É só uma afirmação. Se fosse, Bruna não gosta de comer verduras, seria uma negação. Eu também poderia usar ali, tá? A não ser que eu fizesse demonstrar surpresa, aí seria um outro sinal. Ou uma pergunta que seria o quê? Um outro sinal. Ó, que fofinho. Ponto de exclamação. Olha só que esse ser simpático aqui cresceu tanto que até comi uma palavra aqui da prova. É usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. Isso, então, eu posso o quê? Usar exclamação para indicar admiração. Como eu estou admirada. Medo, surpresa. Que cachorro bonito. Que susto. Então, olha onde eu posso utilizar a exclamação. A exclamação é esse ponto aqui, ó. Esse sinal de pontuação. Ponto de interrogação. Essa curva aqui e esse pontinho aqui embaixo. É indicado para frases que expressam uma pergunta. Qual o seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? O que você está fazendo? Já curtiu esse vídeo? Então, isso são o quê? Perguntas. Se é uma pergunta, no final eu coloco o quê? Uma interrogação. Esse sinalzinho azul lindo e charmoso aqui. Dois pontos. Esse sinal, ó, dois pontos. Um em cima do outro. Está vendo? Um aqui, outro aqui. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Podem apresentar uma enumeração. Uma lista, por exemplo. Fui ao mercado e comprei. Dois pontos. E vou começar a colocar o que eu comprei no mercado. Frutas, verduras, álcool e carne. Bom, esses dois pontos também podem apresentar a fala de um personagem. Luísa perguntou, dois pontos, travessão, que é esse tracinho, onde está meu caderno de desenho? Então, os dois pontos eu posso utilizar para essas duas situações. Uma lista de coisas ou para indicar a fala de alguém. Travessão, né? A imagem do travessão, ele estava rebelde. Até a imagem aqui sumiu. Mas o travessão é nada mais, nada menos do que esse tracinho aqui. É utilizado antes da fala de um personagem. Demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Vejamos o diálogo a seguir. Ó o travessão aqui. Ó, Helena. Você está vendo aquela estrela? Ó. Qual, tia? De novo. Aquela que está bem próxima da lua. Brilhando intensamente. Nossa. Acabei de ver. É linda. Então, perceba que temos aqui o quê? Quatro travessões. E eles servem para indicar o quê? O início da fala de alguém entre Helena e sua tia. Olha só. Helena, você está vendo aquela estrela? Aqui é a fala da tia. Qual tia? Então, a gente já sabe que começa a fala de um outro personagem. Reticências, né? São três pontinhos. Só que dessa vez, um do ladinho do outro. são utilizados para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixou o sentido em aberto. Tudo indica que sim. Basta você buscar. E aí dá a entender que tem mais alguma coisa, certo? E aqui vem o quê? A reti? Tem esses que são esses três pontinhos. Vírgula. Todo mundo aqui já ouviu falar dessa bonita, não é isso? Bom, a vírgula, ela é utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Para o início das aulas, vou precisar de caderno, vírgula, lápis, vírgula, borracha e agenda. Então, olha só, separou o quê? Elementos. No recreio, vírgula, Carlos brincou de peteca, mas troca que não é para separar elementos. É sim, no recreio, vírgula, né? Carlos brincou de peteca para separar essas duas situações. No recreio e depois dizer o que aconteceu nesse recreio. Vocês estão tristes? Acabou. Pois é, nossa aula, ela chegou ao final. E vamos lá então, não é isso? Lavar uma mão, lavar outra. Agora, lavem as mãos, né? Usem álcool em gel, usem máscara. Vocês perceberam que no recadinho da prova tem um outro sinal de pontuação aí? Pois é, não são apenas aqueles sinais que a prova acabou de ser, esses são os básicos. Vem mais depois, tá? E aí tem um sinal que vocês ainda não aprenderam, mas irão aprender. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Praticam distanciamento social e isolamento social. Se possível for, fiquem bem protegidos para que em breve a gente volte à normalidade de fato, tá? Um grande beijo. Deem uma esticadinha aí que a Maria vai dar a esticadinha dela aqui, tomar uma aguinha. E a gente volta daqui a pouco.